Fala galera, bem-vindos aqui a mais um crossover entre Take-04 e Pop Walker. Chegamos já ao vigésimo episódio, o episódio intitulado Splinter, a nossa décima temporada parte C. E foi mais um episódio onde tivemos bastante desenvolvimento de personagens, principalmente do personagem da princesa. Mas vamos falar logo sobre tudo o que aconteceu. Henrique, tudo certo? Tudo certo, Luke. Beleza. Fala galera, tranquilo. Estamos aí, está chegando. Está no meio já quase desses episódios todos. A gente tem que falar sobre a princesa. Eu acho que é o ponto chave desse episódio e algumas coisinhas a mais. Mas a princesa chegou para a gente conhecer. Agora a gente realmente conheceu a princesa. Exato, cara. E a primeira coisa já... O começo do episódio ali é basicamente... Eles já tinham também colocado nas fotos, né? Onde a gente tem aquele momento de novo do soldado segurando eles ali, né? Tendo a agressão da Yumiko. E a gente ali não entende bem o ponto que é aquela agressão da Yumiko, mas é uma agressão. E logo a princesa já é jogada dentro do vagão. E a gente começa a ter aquele contato inicial ali da princesa com a Yumiko, né? E até meio que o título do episódio, né? O tal do Splinter lá. De ser o momento onde a princesa consegue, cara, arrancar um pedaço ali do vagão. Para conseguir meio que tentar enxergar a Yumiko do outro lado, né? E daí a gente começa a conhecer a história da princesa, né? Cara, o que tu achou desse começo ali da princesa sozinha? Basicamente como ela sempre foi nos últimos anos, né? Que a gente conhece dela. Ela vivendo sozinha e tudo mais. E ela, cara, conversando com ela mesmo, mas utilizando ali a Yumiko como uma referência básica, né? É, inclusive tem uma curiosidade, né? Sobre esse lance da Yumiko, que ela parece que foi usada no dublê, né? Porque estava na pandemia e ela estava lá no... Onde é que ela é? Do Reino Unido, eu acho, não me lembro. E ela não podia gravar. E aí, tanto que usaram a voz e só ouviu a voz dela e o parte do corpo. Tu não viu a cara dela no episódio, né? Sim, sim. Porque durante a pandemia ela não pôde participar da gravação. Então é um detalhe interessante, né? Ó, isso aí nem eu sabia essa parte. Viu? É, isso aí foi uma história curiosa aí que a pandemia acabou proporcionando, né? Mas, cara, quando tu me pergunta... Sobre esses episódios, tá? Quando tu me pergunta o que eu achei, é uma pergunta difícil, porque eu acabei achando duas coisas. Porque o episódio engana, né? Então, até certo ponto eu achava uma coisa e depois eu comecei a achar outra. Mas, justamente, né, nesse momento da princesa, eu acho que um dos focos é as ações da princesa e as consequências que isso tem, né? Então, ela ali, ela começou a ficar mal psicologicamente, porque ela começou a se culpar do fato dela ter tentado pegar a faca, né? E aí o Mico voltou pra ajudar ela e tal, e ela recebeu aquela paulada na cabeça, né? Que agora eu já nem sei, será que é real? Será que aconteceu aquilo mesmo, né? Mas, enfim, acho que até essa parte aconteceu. Pois é, cara. Pois é. A gente agora não sabe, foi um episódio bem confuso nisso. Não confuso, era a intenção deles, né? Nos confundir, né? Mas, cara... Isso é verdade. Vamos lá. É, era a intenção deles e eles conseguiram, né? Eu fiquei bem confuso em vários momentos e conseguiram. Cara, quando ela entra no vagão, assim, que ela é jogada, na verdade, ela não entra, e ela vai em busca ali da Yomiko justamente por essa relação de ela estar preocupada e ela se sentir culpada, né? De a Yomiko ter aquele ferimento por conta dela ter reagido. E aí ela começa a falar e aí vem a história. E aí entra já a primeira parte onde era um dos objetivos do episódio também a gente conhecer mais sobre a princesa. E, inclusive, a gente já sabia que esse episódio ia ser focado na princesa, mas foi mais do que eu esperava até. Eu achei que não ia ser tão aprofundada assim. Eu acho que eles foram bem fundo, né? Justamente trazendo essa questão do quanto ela é quebrada, né, cara? Ela é uma personagem extremamente traumatizada, né? A abuso lá de autoridade, abuso físico, né? Tanto que o cara, imagina, quebrou a mandíbula dela, assim, e que eles fazem a mesma coisa no episódio, né, cara? Fazem, cara. Eu achei isso, assim, ó. Até aquela parte do interrogatório, eu achei muito curioso porque, assim, ó, assim como tu tem aquela dúvida do começo, do que é real, do que não é, eu também acho que é real a agressão da Yomiko e tudo mais, mas a maneira como eles gravam aquele depoimento interrogatório lá, que a gente não vê de nenhum momento com clareza o rosto do soldado encarregado, sei lá o que é, a patente daquele cara lá que tá fazendo, né? A gente consegue ver, mas ele tá sempre na penumbra, né? E a penumbra tá basicamente no rosto dele. Até no momento que ele levanta, ele continua com aquela penumbra, assim, né? Aham. E quando ele pega e bate nela do mesmo jeito, eu, assim, ó, cara, isso também é uma coisa pra confundir, porque ela acabou de contar pra gente, né, o que aconteceu no passado, e daí acontece uma agressão que é basicamente do mesmo jeito como ela tinha descrito antes, né? Pô, daqui a pouco aquele cara lá que a gente não vê o rosto, eu acho que o Walking Dead ele não ia fazer isso, mas ele deu muito a entender nesse episódio pra confundir, né? Cara, daqui a pouco é algo que tá na cabeça dela, daquela figura lá também, pra gente não identificar o rosto. Porque é ajudando essas pecinhas, né? Do mesmo jeito, cara, e ela, no momento que ela toca, ela meio que lembra, né? Ela lembra alguma coisa, assim. Então, isso tudo o episódio fez muito bem, de confundir, né? Ficar jogando essas informações de um jeito que nos confunda muito, né? É, a gente não sabe, é difícil tu afirmar o que é 100% real e o que é parte daquela imaginação dela, né? Eu acho, e aí eu tento achar um momento onde isso tudo começa, assim, que é o gatilho. E eu acho que é na questão da farpa no dedo. Quando ela vai ali tentar falar com a Yumiko e tal, e tem aquela farpa que tanto que a história começa pela farpa, né? Eu acho que talvez a partir dali, tudo que aconteceu começa a ser duvidoso, vamos chamar assim, né? E até essa questão da farpa, e aí a gente, ela contando a história, a gente começa a ver que, cara, os pais dela, tipo, não se importavam. Na verdade, a mãe, eu acho que era padrasto, se não me engano, né? Não tenho certeza, mas padrasto dela. E, cara, enfim, né? Todo esse abuso psicológico, assim, e até físico, a questão da agressão, torna ela quem ela é, tipo, e essa parte... E vamos fazer um comentário extra aqui, que baita atuação, né, cara? Que baita atuação da atriz, assim, meu, de relembrar e trazer esse sofrimento, assim, eu achei que foi bem, porque pra personagem, né? Aquela risada meio forçada, assim, de... Tu tá sofrendo, mas tu dá uma risada meio forçada, assim, eu acho que foi bem legal. E depois, o que começa a acontecer depois, né? De ela ir falar com a Eudine ali, e de novo a questão das ações dela, e que consequência que isso pode trazer. Então, isso foi a tônica do episódio, assim, né? Também, de novo, né? Será que ela realmente falou com a Eudine? Será que ele tava ali realmente, sabe? Cara, tem uma coisa, assim, ó, que eu não gostei do episódio. Não foi a conversa dela com a Eudine, mas foi a maneira como ela chegou no Eudine. Quando eles... Ela olha pro outro lado do vagão lá. Cara, é gigante aquele espaço ali, aquele tapume que eles colocaram ali no canto do vagão. É muito grande. E ela conseguiu tirar com muita facilidade aquele tapume ali. É óbvio que ele ali é só algo, né? Que, sei lá, quem colocou pra conseguir, sei lá, saída ou entrada de qualquer coisa no vagão. Isso, eu comprei isso, entende? Sim. Só que, cara, eu acho que aquele ponto ali onde os soldados estão, é algo que eles têm no mínimo conhecimento do local, por completo. Então, eles saberiam, cara, que naquele vagão ali tem uma saída. que é simplesmente arrancada ou tenha saída ali, tá? Eu achei muito simples a maneira como tem aquela baita... baita tapume lá, que ela pega e arranca. Daí ela chega no Eudine pra ter a conversa com o Eudine. Esse, acho que é o ponto que eu não gostei do episódio. Porque no momento como ela consegue ter o contato com a Yumiko, pô, ali eu gosto. Ali eu compro. Porque, cara, é algo que ela conseguiu quebrar que é mínimo. Não é algo gigante como uma... Cara, quase uma porta, aquilo ali. É. Uma portinha pequenininha, assim, entendeu? Pra passagem, cara. É muito grande. Tanto que ela passa sem maior dificuldade, né? Ela se abaixa ali e ela já vai ter que passar. Sim, sim. É, e essa questão, esse ímpeto dela de querer fugir, mas também já mostra que ela tá ali... Ela já fez uma conexão com aqueles personagens que são os amigos dela, né? Amigos de uma semana, mas que em tempo de apocalipse é muito, né? Então, ela leva em consideração ali o que o Dino tá falando e tal, mas pra mim ali o que mais pesou pra ela foi justamente o medo de ela tomar uma outra ação que prejudicasse o grupo, assim. Porque, né, ela já tinha tentado pegar a faca e não deu, não conseguiu. Tanto que eu achei que era ali que ela ia tentar fugir naquela cena, né? Que ela ia sair correndo e tal. Mas não, ela depois foge em outro momento, assim. Eu achei que quando ela saiu do vagão que ela ia sair correndo pra fugir. Mas não foi. Eu acho que ali demonstrou muito essa questão do peso que ela tá na consciência, vamos dizer assim, das ações dela, né? Então, isso eu achei interessante. E aí ela volta pro vagão e tal, até chegar o lance do Ezequiel, né? Do Ezequiel ou do Ezequiel? Enfim. Cara, ali eu caí muito, assim. Eu acreditava certamente. Cara, eu não duvidei em nenhum momento que era ele, sabe? Não duvidei, assim. Foi muito verdadeiro. Eu também, cara. A primeira coisa, assim, eu adorei a maneira como ela fala em relação a tempo dentro de um apocalipse zumbi. Que a diferença de tempo é completamente diferente como se fosse da civilização normal estabelecida socialmente, assim. E faz muito sentido, né? Pô, alguém que nunca teve ninguém por muito tempo, agora tem, cara, é uma eternidade pra ela mesmo, né? E a felicidade que ela fica quando no interrogatório o responsável lá pelo interrogatório lá que não vê o rosto e fala, né? Pô, teus amigos ali. Olha os meus amigos. Sim. Ela ficou feliz. Pô, meus amigos. Pô, tu acha que são meus amigos? É, ela ficou muito feliz. Tá legal. E isso também bate depois na conversa dela com o rei, né? Quando o rei inverte aquilo. Inverte a informação pra ela e ela sente, né? Ah, tá, então não somos amigos. Eles falam de novo dessa relação de tempo ali, né? E ali é uma coisa muito legal, cara. Eu também caí completamente na conversa dos dois. Pra mim, tudo que tava acontecendo ali a real fazia muito sentido ele ter fugido, porque a gente vê ela fugir também, né? No episódio, ela consegue sair do vagão com a Urdine. Então, não sei como é o vagão do Urdine, vai ver o vagão do Urdine. O vagão do rei também podia ter um momento pra ele conseguir escapar, ok? Sim, sim. Pô, chegou lá, tudo mais. A conversa deles funciona perfeitamente bem de desenvolvimento de tudo ali. E daí a gente chega naquele momento ápice, né? Porque a gente tá lidando esse episódio com essas informações que os soldados querem, né? Que querem descobrir quem são na verdade aquele quarteto e o que é que eles querem no dia que eles vêm e tudo mais. Sim. E a princesa não fala, né? No momento até eu me... Depois que ela responde no final, né? Ela não conhece eles também assim pra saber exatamente os pontos, né? Depois quando ela é sincera dá pra falar tudo isso, assim. Mas ok, ela decide não falar nada, né? Ah. E daí, cara, me bateu muito assim pô, será que os outros estão falando? Será que tá tendo algum tipo de informação que os outros estão liberando? Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Sim. E essa conversa toda dos dois ali que leva pra... A cara, pegar a maneira como eles pegam o soldado ela é até meio bobinha. Meio bobinha. Porque ela... Depois eu pensando tudo na cena ela é pra parecer realmente uma farsa. Porque ela é realmente uma farsa. Ela não é aquela ali que aconteceu, não. É, a mesma coisa, cara. Fiquei com a mesma impressão na hora que eu tava olhando eu, cara, mas o rei tava escondido atrás dela. Como é que ele aparece na frente, assim? Porque em teoria ele estava atrás, né? O que pelo menos nos dá a entender que ele se esconde naquele pano ali. E aí como é que... Tá, mas é que aí as coisas começam a acontecer tão rápido que na hora passa batido. Só que de fato depois dá pra ver sabe o que que lembra até, e aí depois tem outra cena que me lembra isso também quando ela tá falando com o soldado já quando ele caiu ali e o rei fica caminhando atrás dela e falando caminhando atrás dela e falando cara, depois que eu vi o episódio que eu comecei a entender parece meio às vezes algumas coisas do clube da luta sabe? Quando tá um na frente e o outro atrás assim ficou bem essa dinâmica eu achei parecido e essa parte quando eles derrubam o soldado é bem isso, né cara? Porque teoricamente não tinha como ter acontecido de fato aquela cena se fosse dois personagens assim então esse é um primeiro ponto e também sobre a fala porque depois eu refletindo tudo que o que o Ezequiel fala na verdade é o que ela tá pensando porque ele é uma projeção então cara quando ele fala de será que são meus amigos e tal essas dúvidas que estão na cabeça dela, né? E ele fala ah, eles são meus amigos e ela ah, tá então quer dizer que eles não são mas isso é o que ela tá pensando realmente então na hora a gente não percebe mas depois que tu começa a prestar atenção nos detalhes depois tu já sabe essas coisas vão se encaixando e tu vai ela mesmo mesmo que ela goste de sentir parte daquele grupo ela ainda tem dúvidas ela ainda será que eles são realmente meus amigos que é uma coisa que parte também dela então esses detalhes que depois que tu pega ali o plot ali do episódio o plot twist tu começa a encaixar umas coisas exato cara e aí a gente chega naquela parte que daí assim cara eu rio muito no primeiro momento que quando ela foge e ela foge com a arma ali eu comprei muito depois ali quando tem a formação do soldado que a arma não tinha nem nem munição eu compro aquele tipo de formação porque justamente eu acho que vamos falar do depois então peraí vamos voltar aí ela foge correndo com a arma e ela vai passar pelo portão e bate na cabeça dela a primeira coisa eu vou me salvo porque eu não tenho ligação com essas pessoas é isso que acabou de falar acabou de acontecer ali ou não fico pra ajudar porque sim eu tenho agora uma ligação com essas pessoas aquele confronto que tá na cabeça dela que é justamente isso e daí tem aquela cena que é muito engraçada do rei aparecendo dançando com dois zumbis pra daí o episódio jogar na nossa cara tudo que tava acontecendo até ali então e daí a gente chega até a questionar como tu questionou no início a questão da toda a parte que os soldados fazem com o mico também eu cheguei a questionar aquele negócio do soldado do interrogatório tá com o rosto sempre na penumbra mesmo quando ele se levanta ele tá na penumbra porque o episódio daí assim escancada parece assim cara tudo que aconteceu aqui pode ou não ter acontecido dessa forma como vocês estão vendo daí tem aquela grande conversa entre os dois até a decisão dela do voltar sim é e a decisão entre ela mesmo a conversa entre ela mesmo né porque tudo aquela projeção eu acho que isso é um ponto bem importante assim e que ela fica nessa dúvida porque ela fala ali eu acho que até nesse momento que ela fala não que ela é muito boa sozinha né ela fala que ela se dá muito bem sozinha e tal até muito por conta talvez desse trauma na infância que ela nunca teve com quem contar enfim ela teve meio que sempre se virar sozinha e aí quando aconteceu o apocalipse é isso isso também acontece mas sabe que uma coisa que eu também fiquei pensando é da onde lá quando aquele primeiro episódio que ela aparece tem a fala onde ela diz assim ah já me disseram que eu sou muito difícil de ser amada uma coisa assim mais ou menos tem uma fala e aí eu sempre fiquei com essa fala na cabeça pra saber no futuro o que ia acontecer é bem provável que seja eu imaginei que era de algum relacionamento amoroso assim mas daqui a pouco isso pode vir até da família né dos pais que assim que não tinham como que não amavam ela basicamente né que ela não tinha nenhum afeto assim então eu sempre fiquei com isso na cabeça e eu acho que nesse episódio né dá esse espaço pra pensar nisso mas é legal né cara até meio bobinho onde ela tá fugindo e tipo ela põe a arma e vai passar por baixo e tranca assim é um negócio que ela não tá muito pensando né logicamente daí tranca ela volta e aí que aparece a não sei a imaginação ali né aquela projeção mas eu acho que esse é o ponto também de virada onde ela se decide assim ela acaba digamos assim com essa dúvida que ela tem na cabeça dela de faço parte de um grupo ou vou me virar sozinha eu acho que ali ela consegue tomar uma decisão e é quando ela volta e aí tem lá a questão de soldar e aí já tá teoricamente né tudo normal assim ela tá só ela tá o soldado ela ah desculpa eu não sou louca ela até fala né então eu acho que a partir dali ela meio que retoma de alguma maneira o raciocínio lógico né de saber o que que acontece e aí tem essa parte do soldado né cara até te comentei em off que quando acabou o episódio eu fiquei assim meu Deus o que que aconteceu não tinha entendido ainda né logo que acabou depois que eu fui digerindo pra entender né a parte que o soldado daí que ela volta pro vagão lá com o soldado né o que que tu achou ali daquela parte já que daí se encaminha pro final é eu gostei eu gostei tá tem uma coisa ali que ele faz de se colocar como isca né pra pra dar um jeito de conseguir aquelas informações ali que eu compro aquilo ali aquilo ali é algo que é uma estratégia que tem né usada por eles ali naquele momento e ele se coloca naquela situação e até acho que ele nem é um um soldado simples como ele fala ali eu acho que ele é alguma outra coisa importante dentro do não só daquela parte ali mais bérica de como é alto mas alguma coisa mais importante assim porque é uma coisa que a gente já viu muito cara eu me lembrei eu cheguei a me lembrar do momento de Lost porque Lost tem uma coisa parecida com isso e lá na segunda temporada isso não é spoiler pra ninguém que Lost acabou 15 anos então quem não viu não pode fazer nada pra mim eu não vi mas pra mim também porque eu não não vou assistir também tem o líder lá de uma comunidade cara que ele ele se literalmente se joga pra como se fosse um culpado de algo onde eles não sabem quem é aquela pessoa lá pra depois se descober que ele é o cara o líder da comunidade ele tá se colocando justamente pra conhecer as pessoas e receber essas informações das pessoas entendeu então ele se joga nessa posição e ali depois cara eu pensando assim daqui a pouco pode ser isso também porque a forma como ele reage depois é muito simples cara é muito simples quando ela dá as informações pra ele ele conversa cara bem tranquilo de boa ele arruma ele não tem nenhuma atitude que seria de sei lá agora eu tô tomando de novo coisa da situação porque eu estou em vantagem entendeu não tem nada disso mesmo que ele tenha aquela aquela baita potência ali fora né ele abre o vagão tá todo mundo ali tá uma galera ali e acho que aquilo ali daqui a pouco reforça também ele ser uma isca e ele tá fazendo aquilo ali completamente de propósito ou seja uma isca que não é bem isca uma isca que tu tá fazendo isso com um propósito então acho que funciona bem desse jeito pois é mas cara eles eu fiquei confuso sabe porque realmente tem que ser uma estratégia e um controle que eles tinham que estar tendo muito grande porque assim cara ela chegou no portão pra fugir né e ela volta por uma questão dela tipo na cabeça dela ela ali tem aquela conversa que a gente já recém falou e ela volta tá mas e se ela fugisse dali será que eles tinham alguém daí lá fora esperando não sei né talvez a gente nem saiba isso mas eu acho que nesse ponto fica um pouco confuso pra mim assim porque tá e se ela passa pelo portão sabe o que que ia acontecer eu acho que talvez se tivesse encontrado um tapezinho de alguns dados é é é é é aquelas coisas que não adianta porque a resposta que o que der não vai dar ele não vai dar não vai ter porque realmente cara eles deviam ter um controle muito grande da situação pra ser um plano e acontecer tudo como eles planejaram assim né é então não sei né cara mas tu vê que o cara que tava se realmente aconteceu e aconteceu dessa forma lá o o interrogatório com ela tinha dois caras né tinha esse na penumbra e tinha que seria um soldado que tá mais afastado daqui a pouco esse soldado seria que às vezes é o realmente é o líder digamos assim né e quem tá ali é alguém que tá só executando aparentemente ele é o chefe mas talvez ele tá só fazendo as perguntas entendeu são perguntas bem é um script assim são perguntas uma atrás da outra talvez o cara que é o líder realmente ele tá ali se fingindo de soldado daqui a pouco até é o mesmo cara né vai saber então isso aí faz sentido cara daqui a pouco esse cara ser alguém importante assim enfim e tem justamente o momento onde ele abre ali o vagão e tá todo mundo lá e encapuzado e ele diz beleza temos as informações aqui vambora só que a gente não sabe nada que aconteceu da perspectiva dos outros personagens né tipo como é que foi o interrogatório deles se teve interrogatório o que aconteceu então foi tudo pela perspectiva da princesa assim então é engraçado porque e aí a gente já tem a dúvidas né de se é o que é real o que não é mas a gente não soube nada de nenhum dos outros personagens né nem do rei que a gente achava que ia saber não né a gente sabe que não era o rei verdadeiro e tudo mais então mas de novo né foi um plano que deu tudo muito bem certinho até ela fugir e voltar né esse é um ponto que a gente beleza vamos deixar passar né mas cara enfim deu certo e eu acho que eles estão indo agora pra como elf cara eu acho que eles estão indo pra comunidade lá é cara faz muito sentido assim eles não quando a gente vê esse personagem de novo né no próximo provavelmente só na próxima temporada a gente vai ver de novo mas que realmente eles tenham passado pra essa fase ali de primeiro momento de protocolo que tem dos soldados e tudo mais que eles já estejam levados já pra como elf até porque acho que vai ser um pouco de enrolação também se de novo a gente vê eles ali de novo nos vagões entendeu pra ter alguma outra coisa entendeu não sei depende também da maneira como eles forem lidar mas faz muito mais sentido pra série a série andar né e isso é um ponto né como a gente ia falar no começo né a série ela tá apresentando muita coisa mas ao mesmo tempo ela não tá andando então é bom que a série ande também né então fica no desenvolvimento dos personagens porque acho que do pior medo que acho até que a gente tinha que esses episódios fossem só uma atição de linguiça lá que não estivesse acontecendo nada que fosse só bateria de gravação cara não tem nada disso eles estão realmente conseguindo apresentar coisas que importam pra gente sobre os personagens principais então tá lindo tá maravilhoso mas a trama em si ela não tá indo né ela tá apresentando de vez em quando alguma coisinha ou outra ali assim como os cefadores que nunca mais foram falados coitados lá pois é mas é algo ali que a gente sabe que vai voltar em algum momento ok vai voltar mas tomara que né a trama vá também pra frente assim sim é cara é vai eu acho que até a gente tava falando de como que vai ser o gancho pra décima primeira temporada né eu acho que talvez um dos únicos pontos mais diretos assim de conexão seja justamente essa parte ali desse núcleo né da princesa ali do rei da Yumiko e do do Eugene com o Commonwealth eu acho que é por ali que vai ser pelo menos a principal porta de entrada vamos dizer assim pra décima primeira temporada entendeu e eu acho que talvez eles possam usar lá já eles lá dentro de Commonwealth algum diálogo pra eles daqui a pouco costurar algumas coisas assim de numa fala rápida de algum dos personagens saber eles vão comentar do 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 interrogatório ou de algo assim do que aconteceu ali entendeu pra gente meio que entender talvez algumas pontas soltas desse episódio 20 aí então pode ser que isso aconteça talvez eles né ou só vão passar batido mesmo né porque como eles né deixar assim furo deixa algum furo ali vai embora mas cara eu assim eu até diria que eu esperava um pouco mais de Commonwealth de informações sobre eu sabia que ia ser focado na princesa mas foi bem focado na princesa né bastante então foi provavelmente só ela e a e os impactos enfim a questão psicológica e alguns detalhezinhos né eu acho que talvez pra quem lê os quadrinhos a fundo que sabe talvez a gente tenha alguma tenha tido algumas dicas ali algumas ceninhas bem solta de que possa ter indicado alguma coisa que eu não peguei assim teve uma cena que eu achei estranho que eu acho que era mais pra talvez deixar Yumiko aliás a princesa meio mal que passa dois soldados na frente do vagão da princesa e diz e eles falam assim eu até voltei pra ver o que eles tinham falado que eu não entendi de tão rápido eles falam ah eu nunca tinha visto alguém se transformar tão rápido e foi depois que a Yumiko tinha ido embora tipo é uma cena assim muito rápida que não entrega nada a gente não sabe de quem tá falando e tal ou foi só pra pra né deixar a princesa mais afetada psicologicamente ou sei lá né talvez tenha alguma algum desdobramento depois mas eu acho que é esse tipo de coisa assim que vai acontecer sabe pequenas coisinhas que podem ter aparecido nesse episódio que tem alguma alguma coisa depois né a mais assim sim e Henrique nota pra esse episódio qual nota de Splinter no 30º episódio cara vamos lá deixa eu pensar nas outras notas pra ser meio coerente né eu pra mim esse episódio ficou um pouquinho abaixo não sei se pela expectativa que eu esperava que entregasse mais como um elf enfim porque cara ok desenvolveu a princesa legal a princesa é uma boa personagem bem interessante mas cara enfim eu esperava que tivessem outras coisas ou um pouquinho mais eu vou dar então uma nota 8 né eu tinha dado 9,5 aliás 8,5 9 e tal então eu acho que até você ali uma nota 8 eu acho que vai ficar de bom tamanho pra esse episódio teve coisas que eu gostei essa questão de virar expectativa ali de ser tudo uma imaginação eu achei legal eu acho que mas fiquei com algumas dúvidas assim então uma nota 8 eu acho que tá de bom tamanho tu que nota tu dá aí pra esse episódio cara eu assino embaixo essa nota 8 aí é a mesma coisa cara adorei conhecer a princesa adorei e ao mesmo tempo me preocupei por a trama não andar então essas duas coisas no final do episódio me bateram de pensamento uma coisa e outra coisa que isso já tinha me batido semana passada com aquela quebra do personagem lá do mês não ser nada nada a ver com ceifadores então a loja me bateu a letra aqui esse alerta agora começou a coisinha que ele começava a girar então é isso cara basicamente isso e como a gente já meio que sabe dos próximos dois episódios ali eles sim são centrados da mesma forma como esses outros episódios são centrados nesse desenvolvimento de personagem ok é essa linguagem que eles definiram pra esses três episódios então a gente meio que já entende que a trama cara é daqui a pouco daqui a pouco vai ser vão apresentar pontinhos mas ela não vai ir é eu acho que não vai avançar eu nem tenho essa expectativa eu quero que eles preparem bem o terreno pra próxima que façam bons ganchos pavimentem ali algo além do aprofundamento em alguns personagens que ok beleza tem que acontecer mas que eles façam uma boa e costurem coisas que tenham que costurar sobre a mag se eu passar enfim né preparem bem esse terreno e que daí venha né deixem bons ganchos ali pra décima primeira temporada que a gente possa ver e que porque daí vai ter um ritmo melhor eu acredito a décima primeira temporada sabe se ele deixar tudo meio preparado agora o ritmo vai poder já de início ser mais acelerado na décima primeira né exato cara exato então galera fica a nossa expectativa agora pro nosso 21º episódio que a gente já sabe ele que é centrado no The Arrow na Carol né tem alguns indícios ali que vai ser daqui a pouco muito mais centrado até na Carol de contar algumas coisas que estão contando com ela ali e aí onde é que a gente encontra o Papo Walker galera Papo Walker também tá no YouTube né assim como a Take aqui o canal da Take tem diversos vídeos no Papo Walker a gente fala coisas mais específicas de The Walking Dead Fear né World Beyond que agora deu uma parada mas vai voltar também então a gente tá lá no YouTube mas a gente também tem áudios lá que a gente já falou sobre a série no Spotify também então a gente tá nessas duas plataformas basicamente aí em áudio em vídeo pra gente falar sobre esse universo aí de zumbi então galera botem nos comentários que cachorro desse episódio que se gostou ou não gostou desse passado toda princesa e principalmente assim dessa linguagem que esse episódio mostrou pra gente né de não me enganar em muitos momentos ali de tudo que aconteceu comentem aí se vocês caíram também ou não né exatamente exatamente galera grande abraço até semana que vem com o próximo episódio de walk it up até mais